Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, bom dia! Estamos chegando com o nosso programa Conexão Geral. É um prazer muito grande estar com você. Hoje estamos iniciando aqui sempre com a graça de Deus. E você sabe que é um programa especial que leva informação e traz também uma reflexão. Hoje nós vamos conversar com você e falar sobre um tema, que é o tema bolsonarismo. A gente tem aqui em Sete Lagoas vários empresários, várias pessoas que apoiam essa gestão do Bolsonaro. E essas pessoas, elas colocaram mais uma vez os outdoors em toda a cidade. E algumas pessoas vêm questionando sobre esse tipo de trabalho que vem sendo feito na nossa cidade. E nós vamos discutir hoje aqui no nosso programa Conexão Geral. É um prazer muito grande estar com você. Eu quero, antes de a gente entrar no nosso tema em especial, fazer aqui dois comentários sobre a reunião da Câmara de Vereadores de Sete Lagoas. Nós tivemos a reunião da Câmara ontem. E dois aspectos, duas notícias que foram divulgadas lá na Câmara, dois assuntos, nos preocupam muito. E a gente quer chamar a atenção de toda a nossa sociedade, de toda a nossa comunidade, sobre esses dois assuntos, porque realmente eles nos preocupam. O presidente da Câmara, Alcides, ele comentou sobre a questão de presos que estão em regime domiciliar. Mais de 900 presos. Segundo ele, a situação é preocupante, porque, logicamente, a polícia faz o seu trabalho, ela vai, ela fiscaliza, mas ela não tem o controle 100%, porque são 900 presos. Será que eles estão em casa esse tempo todo? Será que eles estão fazendo a coisa certa? Será que eles não estão soltos por aí, tentando fazer assaltos, fazer coisas erradas na cidade? A gente fica muito preocupado, porque numa cidade do tamanho da cidade, 900 presos, soltos, é muito, né? E eu acho que isso é uma situação que tem que ser um pouco mais esclarecida, tem que ser um pouco mais comentada, não só pelos vereadores da Câmara, também como pela segurança da cidade, que seja a polícia militar, a polícia civil, até outros tipos de polícia, né, que a gente tem na cidade, porque a gente, como cidadão, né, já está nessa pandemia, com a dificuldade que é, a gente fica realmente preocupado em estar livre, né, pelas ruas aí, e acontecer de você cruzar com um cidadão desse, que está aí no momento de, né, no momento, aquele momento errado, né? Então, a gente sabe que tem vários homicídios que acontecem na cidade, vários assaltos, e a gente realmente tem que se preocupar com isso. O outro aspecto foi falado pelo vereador Caio Valassi. Eu até quero cumprimentar o Caio Valassi, parabenizar ele pelas suas participações nas reuniões. Realmente, o Caio tem dado para a gente uma alegria. Ele foi vereador, ficou ausente um tempo e voltou agora como vereador. Ele tem realmente se comportado, tem mostrado um trabalho muito eficiente na Câmara de Vereadores. Eu acho que, principalmente, os novos vereadores têm que se aproximar um pouco do Caio para aprender com ele, né? Ele é aquele vereador que, realmente, ele vai a fundo, né? Ele vai a fundo, principalmente, na questão das leis. E ele tem dado, né, grandes exibições aí nas reuniões, né, mesmo que sejam virtuais, e ele realmente tem mostrado uma eficiência muito grande, né? Me lembro de dois vereadores, né? Tinha o, acho que não me engano, Antônio Carlos, que foi, já faleceu, né? E também o Caio Valassi. O Caio Valassi também era outro vereador que nos surpreendeu muito pela sua qualidade, pela sua pesquisa, pela forma que ele estudava todos os projetos que ele ia discutir na Câmara de Vereadores. E o Caio tem feito isso de forma brilhante. Parabéns, Caio. E nessa matéria aqui, ele falou ontem sobre o lixão, né? Sobre o lixão de Sete Lagoas. Segundo ele, existe lá trabalho escravo, né? Numa cidade do tamanho de Sete Lagoas, trabalho escravo no lixão, gente, onde que estamos? No século XXI? Raciocina. Trabalho escravo no lixão de Sete Lagoas? Isso é inadmissível, né? É preciso que se faça uma fiscalização urgente, né, sobre isso, para que isso seja resolvido. A gente sabe, né, da dificuldade de pessoas que precisam, né, de trabalhar, precisam de se alimentar, precisam de se sustentar, mas trabalho escravo em pleno 2021, gente, isso não pode acontecer. Então, parabéns, Caio, por ter levantado esse assunto e a gente espera que ele realmente seja solucionado o mais rápido possível. A gente até convida o Caio para ele vir aqui na TV para comentar mais sobre esse assunto. Vamos, então, ao nosso programa Conexão Geral. A gente fala de tudo um pouco aqui. A gente está aí num momento difícil da pandemia, tentando, né, governo aí tentando comprar a vacina, tentando comprar insumos da vacina para que a gente possa vacinar toda a população. Mas, infelizmente, na data de hoje a gente tem só 1,9% de pessoas vacinadas. E a gente vai ainda ficar por um bom tempo, né, com essa situação. Lendo sobre esse assunto ontem, a gente deve ficar cerca de oito anos convivendo com o coronavírus. Imagina, oito anos. E você que toma a vacina também vai ter que continuar usando máscara, vai ter que se proteger, porque não é seguro ainda, né, não tem nada seguro, não tem nenhum protocolo ainda que é seguro. Por isso a gente vive essa pandemia e essa situação de todos e todos os dias, né. Por exemplo, hoje eu abri a minha rede social, a primeira coisa que eu vi foi aquela palavra luto, né. As pessoas realmente estão morrendo. E nós vamos começar o nosso programa aqui falando sobre bolsonarismo. Como eu disse, vamos colocar na tela, Sete Lagoas, ela está cheia novamente dos outdoors com apoio ao presidente Bolsonaro. Vamos ver aí os outdoors, né. Está aí um deles. Esse aí bem na saída da cidade. Vamos passar para o próximo aí, ó. Lutando pelas famílias e por um Brasil melhor. Somos 100% Bolsonaro. Democracia correspondendo o resultado das eleições. 69,67% de votos que foi aqui em Sete Lagoas. Sete Lagoas votou em peso, né, no Bolsonaro. Sete Lagoas teve aí um movimento muito forte, né, carreatas enormes. Aquele momento fatídico, né, gente saindo aí da Lava Jato, né, o Lula preso, o Lula solto, o Lula preso. Aquela confusão toda. E o Bolsonaro entra na sua campanha, tem aquela questão da facada que ele tomou. Aí ele teve que se afastar, não participou dos debates e ele venceu as eleições. Desde lá, então, ele vem tentando governar o país e a gente vem assistindo, né, dois lados, né. A gente, há muito tempo, não via isso, né. A gente sempre via falar direita e esquerda, né. Direita, geralmente, para quem é mais leigo, né, na política, seria, por exemplo, direita, aqueles que fazem parte do que está no poder. Esquerda, aqueles que estão fora do poder, né. Direita, aqueles que estão, geralmente, satisfeitos com as coisas que estão acontecendo, né. E, à esquerda, aqueles que estão protestando. É assim que acontece em quase todos os países. E, desta forma, se viveu muito tempo falando em direita e esquerda. Agora, no Brasil, depois que Bolsonaro assumiu, aí virou uma coisa diferente, né. Virou quem é Bolsonaro e quem é contra Bolsonaro. A rede social, a gente tem o tempo inteiro pessoas fanáticas, realmente fanáticas com o Bolsonaro. E tem outras pessoas que são contrárias, né. E fanáticas também não Bolsonaro. A gente, no início, percebia que era Bolsonaro contra Lula, né. Bolsonaro contra PT. Aos poucos, isso foi modificando, né. Então, a gente não tem mais Bolsonaro contra PT. Hoje, a gente tem quem é Bolsonaro e quem é contra Bolsonaro. O PT se desgastou ao longo do tempo. A gente até tem visto, agora, notícias recentes, né. Modificação no projeto aí da Lava Jato. Já pensando também nas eleições do ano que vem, os partidos se mexendo. Mas só que a gente sabe que teve uma mudança na política. A gente sabe que, com a entrada da pandemia, o governo do Bolsonaro, ele se modificou um pouco, né. Ele teve que mudar um pouco as suas estratégias, né. Ele, inclusive, aproximou-se. Ou, o contrário, né. Também, pelo que eu sei, o contrário. Pela inteligência, né, do governo Bolsonaro, o contrário que eu estou dizendo que é o centrão, né. O centrão se aproximou do Bolsonaro para que a gente tivesse aí a eleição da Câmara de Vereadores e também do Senado. E, desta forma, né, hoje, nós temos aí o governo do Bolsonaro próximo do centrão e o Bolsonaro ainda garantido aí na presidência, né. Alguns pedidos aí de impeachment, porém, nenhum deles ainda está acontecendo. Só pedidos, por enquanto, né. A gente acredita que, pela maioria que ele tem, né, no Congresso, ele provavelmente não vai passar por esse tipo de coisa. Mas, a gente vai tentando entender, né, essa questão. E a gente, aqui, no nosso programa, a gente convidou algumas pessoas, a gente recolheu algumas matérias para levar para você, para ilustrar um pouco o que está acontecendo e qual é esse formato também. E a gente tem dois depoimentos muito interessantes, né, um que é o Marcão, o professor Marcão, ele faz parte aqui também da nossa equipe, né, ele até faz os comentários na equipe de esportes, mas ele é bolsonarista daqueles, né, ferrentes. E temos também, do contrário, o doutor Edilson, né, doutor Edilson Rubenspec, que é um juiz aposentado e que sempre coloca na sua rede social comentários, né, que são contrários ao Bolsonaro e ele também enviou para a gente aí o seu comentário. Inicialmente, nós começamos aqui com... uma das coisas que a gente vê o tempo todo na internet também são as piadinhas, né, são aquelas coisas de humor. E nós vamos começar com um diálogo, né, de um cidadão que não quer ser nem Lula nem Bolsonaro, né. Sabia que tem isso também, né, tem essa terceira via, tem pessoas que não querem nem ser o Lula nem o Bolsonaro. Isso, logicamente, uma minoria. Vamos assistir, então, esse primeiro episódio. Não, Bolsonaro não dá, cara. Ele é muito limitado. Ele é nocivo. Não tem condições de ser presidente de um país complexo, tipo o Brasil. Ô, cala a boca, ô petista de merda. Tá falando comigo? Contigo mesmo, irmão. Não está passando, por enquanto, né. Vamos aguardar a nossa técnica aí, agora sim. Tá falando isso agora, tem um pouco medinho da gente aqui, ó. Medinho, já cansei de postar, que eu não gosto do PT. Então tu não gosta do Lula? Não. Nem do Bolsonaro? Também não. Mas aí não pode, querido. Como que não pode? Tem que escolher um lado, irmão. Desde que o mundo é mundo, é assim. Mas aí tu não tem outra possibilidade. Querido, só tinha Lula e Bolsonaro lá. Ah, que eu saiba tinha pelo menos umas dez opções ali. Dez opções? Tá sabendo disso? Tá sabendo disso a porra, não. Tá sabendo disso também, não. De qualquer jeito, você tem que escolher um lado, irmão. Eu já escolhi. Não é Bolsonaro? Não. Nem Lula? Também não. Porra, mas... Aí você me deixa confuso, agora eu não estou te entendendo também, porra. Amigo, olha só. Eu não gosto de nenhum dos dois, nem de Lula, nem de Bolsonaro. Por razão é diferente, mas eu não gosto dele. Não pode, pode? Já sei. Beira do abismo, só está Lula e Bolsonaro pendurado. Só pode salvar um. Quem tu salva? Fudei ele agora. Cara, isso é uma situação impossível de acontecer. Não, não. Responda, por favor. Olha lá, fugindo. Por que eu vou fazer num abismo com o Lula e o Bolsonaro, cara? Olha lá, tá vendo? Petista, sabia? Eu não sou petista, nem Bolsonaro. Mas aí não pode. Claro que pode, tanto pode que eu não sou. Não pode. Pode. Não pode. Ah, irmão, dá licença. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Eita, porra. Caralho, olha só. Olha a cor. Maluca comunista enruxida, esses filhos da puta. Vacinão. Tá aí, pessoal. Você viu aí, né? É muito bem feito, né? A gente sabe que Porta do Fundo, né? Porta do Fundo, esse pessoal, eles realmente têm várias animações na internet muito bem feitas. A gente tem outras que a gente vai passar por aqui também. Dizendo para você o seguinte. Nem Bolsonaro, nem Lula. Nem Bolsonaro, nem PT. Cada um pensa que o seu é o melhor. O que você pensa? Qual que é o melhor para você? Eu só não entendo porque existe essa fixação. Existe uma fixação tremenda de todos os dois. Um que defende um, um que defende o outro. Eu conheço pessoas, por exemplo, que se pudesse ver o Bolsonaro, enforcava ele, né? E tem outras que também, se pudesse encontrar com ele, beijavam na boca dele. É impressionante isso, né? Isso é um fenômeno que está acontecendo no nosso país. Vamos ver agora um outro vídeo. Bolsonaro, numa reunião, né? Você sabe que o Bolsonaro, ele usa muito a rede social. E é um diferencial. E os bolsonaristas gostam muito disso. Porque o Bolsonaro, inclusive, ele tem um embate com a imprensa. Principalmente a Rede Globo, o tempo todo. Então, desde a sua campanha, ele usa a rede social para chegar mais próximo das pessoas. E ele esteve presente aí numa reunião. Antes eu vou mostrar aqui uma reunião na Câmara do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, logo no início do seu mandato, ele reuniu com os deputados. Falando sobre o que os deputados fizeram no passado. E o que estava sendo feito agora, né? Ele estava tratando do assunto de aumento, né? Para as pessoas do Exército. Porque eles reclamavam, né? Porque eles, com o passar do tempo, seus salários foram regredindo. Então, ele faz uma discussão muito direta. Ele é o braço direito do Bolsonaro. Vamos assistir Paulo Guedes, aqui na TV Sete Lagoas, para você entender também como que era antes, né? O que o Bolsonaro estava tentando modificar no que era antes. Vamos lá, então. A aposentadoria dos militares. A aposentadoria dos militares. Ora, cortem vocês. Vocês são o poder. Ué, vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês são o Congresso Nacional? Eles são patriotas, eles querem ajudar, mas eles tinham os desajustes. E aí vocês, como civis, é que têm que avaliar. Durante 10, 15 anos, vocês deixaram entrar alguém na Câmara, ou no Legislativo, ou no Judiciário. No primeiro concurso por ganho, 18 mil. O general está com 20, o general está chateado. O general agora quer uma reclassificação da carteira. Porque ele está no final de carreira e está ganhando quase a mesma coisa que o jovem que passou no concurso público ontem. Eu acredito que nós somos uma democracia vibrante. Nós tivemos 30 anos de social democracia, natural, porque foram 20 anos de regime militar, 30 anos do outro lado. E agora teve um backlash, agora teve um empurrão de volta dizendo, peraí, vocês ficaram muito tempo aí e os problemas estão se acumulando, não estamos crescendo. Está tudo desequilibrado, quase quebrar a Petrobras, a Telebras, o sistema previdenciário, está tudo quebrado. Dá uma folguinha aí, vamos pensar um pouco. E isso é democracia, ou não é isso? Vocês estão a quatro mandatos no poder, por que não botaram imposto sobre dividendos? Por que deram benefício para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Porque, pergunto, vocês tiveram no governo, vocês são no governo. Nós estamos há três meses, vocês tiveram 18 anos, 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada, não cortaram dividendos. Está aí. Três meses, né? Aí eram três meses de mandato, comissão de justiça ali, em cidadania, tentando aumentar aí os salários do pessoal do exército. Dos generais aí, da turma de cima. Ele alega que tinha 18 anos, né? Que os deputados estavam lá fazendo coisas erradas, beneficiando A, B, C ou D. Diga-se de passagem, várias pessoas que apoiam o Bolsonaro, é por quê? Porque querem mudança, querem melhorar a condição de vida do país, querem mais segurança, querem melhor distribuição de renda e querem que as pessoas vivam melhor. A gente sabe, né? Nós tivemos aí a era Lula, né? O primeiro mandato do Lula, a maioria das pessoas, né? Do cidadão, né gente? Vamos falar uma coisa aqui. Os empresários, nem tanto, mas o cidadão, ele sempre falava assim, ó, felizmente agora eu posso comer carne, eu posso viajar. Então a gente sabe que naquele primeiro momento, todos os brasileiros, principalmente de renda baixa, tiveram uma elevação muito grande. Porém, né, esse governo vai dar lá na Lava Jato, né? Que está dando problema até hoje, né? A gente sabe disso. É manchete, né? A questão da Lava Jato ainda é manchete. O Moro, o Lula, os ministros estão todos aí na manchete. Ontem mesmo, né, grandes jornais aí do país falando sobre isso. Isso tudo envolve essa questão, né, do governo do Bolsonaro. E esses outdoors que estão aqui na nossa cidade refletem isso, né? As pessoas que apoiam o Bolsonaro e querem uma mudança no país, né? Logicamente, tem várias pessoas que são contra o Bolsonaro, né? Que não concordam de jeito nenhum, né? Tem pessoas aí que, principalmente na questão da pandemia, não concordam de jeito nenhum com as ações do Bolsonaro. E ele realmente tem muitas coisas que ele tem feito na aparição, né? Principalmente na frente das câmeras, que são muito contraditórias, né? Mesmo tempo, ele falava que não era para tomar vacina, depois fala que era para tomar vacina, né? Ele fala que era para usar a cloroquina e depois que não era mais para usar. Então, a gente tem uma situação onde o nosso governante maior deixa muitas pessoas em dúvida do que é certo e do que não é. E aí sim, a gente realmente tem que discutir o assunto, né? Porque as eleições vêm aí, né? O ano que vem já tem eleição novamente. Nesse exato momento, as pesquisas dizem que se a eleição fosse hoje, Bolsonaro estaria reeleito. A gente tem que ver, né? Se isso vai perdurar até lá. Nós vamos mostrar aqui também um vídeo, porque o Bolsonaro, ele... Nos seus finais de semana, principalmente, ele gosta sempre de aparecer, né? Ele gosta de aparecer no meio das pessoas. E ele tem grandes amigos, inclusive na imprensa. As pessoas acham que não, mas o Bolsonaro tem amigos dentro da imprensa, né? Um deles é o Ratinho, o Ratinho do SBT. Vamos ver no filme aí o Ratinho junto com o Bolsonaro indo para a pescaria. Veja bem. Com eu, com o ministro Farias, também com o coronel e... Vai pescar gente como a gente. Isso aqui vale. Então, aqui, ainda com o secretário da imprensa, você tem que pegar com esse, você tem que pegar com ele. Ele combina dos peixes. Essa é a pescaria que tem peixe. Filápia. Filápia é brega doce. Já vai talgar, quanto é o pedido? Qual a tua versão? Pra mais gebra. É, amizade todo mundo tem, né? Mas tem também inimigos. E dessa forma, ele tem que estar próximo dos amigos, com certeza, né? Tem os inimigos também que tentam atacá-lo o tempo todo. Nós vamos ouvir agora, né? Pra ter a nossa participação, né? Das pessoas da nossa cidade, sobre a sua visão, o seu sentimento, né? Sobre o Bolsonaro. Eu respeito muito, porque foi uma pessoa muito dedicada, se aposentou no seu trabalho, fez um trabalho muito bom por Sete Lagos, por toda a região. Continua residindo aqui na nossa cidade. E eu quero ouvir com atenção, quero que você também ouça com atenção, né? O que diz um juiz de direito aposentado, né? Sobre a sua visão com relação ao Bolsonaro. Doutor Edilson Rubenspec, conosco agora na tela aqui na TV Sete Lagos, no nosso programa Conexão Geral, hoje com o tema bolsonarismo. Meus queridos Sete Lagos, desta cidade que eu optei por viver e me dedicar a ela, por todo o restante da minha existência. Eu fui contactado pelo Santiago da TV Sete Lagos, que me pediu que eu fizesse um vídeo, através do qual eu procedesse a alguns comentários acerca dos outdos que têm sido veiculados na cidade, através dos quais os apoiadores de Bolsonaro, legitimamente e democraticamente veiculam a sua solidariedade ao presidente e ao seu modus operandi da política por ele implementada no Executivo Federal, ou frente ao Executivo Federal. E eu me pergunto o seguinte, eu me pergunto o seguinte, atendendo a esse pedido, né, do Santiago, e tecendo algumas considerações, tecendo algumas considerações sobre o nosso presidente Bolsonaro, que, diga-se de passagem, primeiramente, foi legitimamente eleito no voto às urnas. Eu considero isso inquestionável. Bolsonaro foi legitimamente eleito nas urnas. Qual o percentual dessa votação? Existe essa polêmica aí. Mas tem uma dúvida que ele, que é a maioria do eleitorado brasileiro, o quis colocar na presidência da República. Mas, atendendo a esse pedido do Santiago, eu fico me perguntando, e já veiculei isso anteriormente, exatamente na época da campanha eleitoral para presidente da República, na qual, campanha, o Bolsonaro foi eleito. Então, eu me pergunto, como é que eu posso apoiar um então candidato, e no caso, hoje, o nosso presidente, que ensina criança a fazer gesto com a arma? Fazer gesto de arma. Como é que eu posso apoiar um então candidato, e hoje presidente, que faz apologia à tortura em pleno parlamento brasileiro? Como é que eu posso apoiar um então candidato, e hoje presidente da República, que mede o peso dos negros quilombolas por arrobas, comparando os nossos irmãos quilombolas, que são nossos irmãos, brasileiros e em Cristo, comparando-os a animais. Como é que eu posso apoiar um então candidato, que na presidência da República, fala que o Brasil é um país de maricas? Eu me ofendi pessoalmente, me senti pessoalmente ofendido. Como é que eu posso apoiar um então candidato, e hoje presidente da República, que fala, meus filhos não se casariam como uma negra, porque eles foram bem educados? Fecha aspas. Como é que eu posso apoiar um então candidato, que naquela época, visitando Zewa, visitando os Estados Unidos, se coloca diante da bandeira norte-americana, e diz, e diz e faz, e diz, para esta bandeira, eu bato continência. Um absurdo. Eu me senti como nacional, como brasileiro, pessoal e profundamente ofendido. Presidente da República, nenhum de país, nenhum do mundo, pode bater continência para a bandeira de outro país. Tem certamente que respeitar a bandeira de todos os países do planeta, mas não bater continência para ela. Continência tem que bater apenas para a bandeira do Brasil. O presidente do Brasil tem que bater continência apenas para a bandeira do Brasil. E bater continência para a bandeira de onde está para cima. Diante de tudo isso e muito mais, porque a gente ficaria aqui uma semana fazendo esse vídeo. mas cabe a ser uma pergunta. Ele é bem-intencionado? O Bolsonaro é bem-intencionado? Ele tem um apoio popular? Um considerável apoio popular? Não se pode negar. Apesar de todos esses apesar de todas essas insanidades apesar de todos esses despautérios não há dúvida que ele tem um forte considerável apoio popular. Então, eu me pergunto por ele ter todo esse apoio popular ele é bem-intencionado então? Sinceramente eu não sei responder essa pergunta com segurança. Nesse jeito ele quer ele quer certamente privilegiar alguma classe social. Será a classe dos menos favorecidos? Será a classe dos trabalhadores? Possível não. Possivelmente não. Porque o dólar há mais de seis há quase seis reais. Um dólar há quase seis reais. Um quilo de carne de primeira de primeira a trinta reais quase. O programa Minha Casa Minha Vida que dava a casa própria para o Brasil que sempre sonhou com ela está esse programa arrefecido. Os produtos da cesta básica subiram mais de vinte por cento em doze meses em alguns estados da federação. Então eu não consigo entender como é que o pobre trabalhador apoia Bolsonaro. Eu não consigo entender esse fenômeno social esse fenômeno sociológico político como é que pode pessoas simples trabalhadoras sofridos na vida apoiar Bolsonaro. o Brasil e para encerrar para não me alongar tanto o Brasil só sairá desse marasmo o dia que ele colocar um ponto final nesta dicotomia satânica entre direita e esquerda entre Lula e Bolsonaro entre Bolsonaro e Lula porque o Brasil tem vida própria Brasil está além da direita e além muito além da direita e muito além da esquerda muito além de Lula e muito além de Bolsonaro dia virá que um governante fará um governo brasileiro sem valendo das experiências históricas que são importantes a gente levar em consideração mas fazendo a nossa própria política segundo a genuidade do povo e da nação brasileira e esse negócio da família aí Bolsonaro ele me lembra a passeata do Brasil pela família nos idos de 64 de 64 passeata esta patrocinada por um instituto que eu esqueci o nome dele agora por um instituto que era financiado e manipulado pela CIA dos Estados Unidos que queriam na época depor o governo João Goulart que hoje reconhece que era um governo democrático popular que era um governo democrático que via que lutava pela classe trabalhadora pela quase mais sofrida mas que era um governo democrático não queria implantar nenhuma ditadura comunista aqui até porque o brasileiro não tem esse como eu posso dizer essa vocação a nossa vocação é religiosa a nossa vocação se colocar alguma ideologia a nossa vocação é de centro que eu nem gosto apesar disso eu falo assim mas eu não gosto disso eu acho que nós temos que criar uma ideologia brasileira brasileirista nem comunismo nem capitalismo mas sim brasileirismo então então é isso que eu acho é isso que eu acho que o Brasil deve colocar um baixo nessa dicotomia histórica desprezível de direita e direita e esquerda hoje atualmente representada por Lula e Bolsonaro Bolsonaro e Lula quando na verdade nem Lula nem Bolsonaro nem direita nem esquerda prestam para governar este maravilhoso extraordinário país que as grandes potências mundiais não querem querem mantê-lo indefinidamente como um país emergente é isso é o que eu acho tá aí gente doutor Edilson nosso grande amigo ele tem esse jeitão dele né mas é uma pessoa muito sábia muito inteligente lógico ele tem um poder de síntese muito grande porque ele foi juiz durante muitos anos mas é aquele negócio para você que é bolsonarista deve estar odiando né o discurso dele mas quem é anti-bolsonaro deve estar gostando eu não estou aqui para dizer quem gosta quem não gosta né estou aqui para fazer essa discussão mostrar que nosso país hoje tem essa discussão em aberto sobre a questão Bolsonaro que vai se acirrar a cada dia mais até as eleições do ano que vem até porque com certeza o bolsonaro será candidato à reeleição e ele tem trabalhado para isso vamos ver agora então mais um vídeo para ver o bolsonaro juntamente com o presidente da anvisa né ver a forma que ele trata essa questão da vacina vamos lá então na tela para você bolsonaro com o presidente da anvisa qual o teu salário homilante você está com o presidente qual o teu salário bruto na anvisa algo em torno de 14 mil reais acho que não é 10 e 6 o teu é o que se recebe bruto é em torno de 14 e 15 mil reais então é um indicativo também porque todo mundo tem que sobreviver tem que trabalhar sobreviver no caso você é um homilante que está na reserva tem seus proventos isso aí é complementar para você tem gente que só tem isso para sobreviver então análise por parte de vocês de qual atrativo é ou não é uma agência dessa e agora uma agência não pode sofrer pressão de quem quer que seja eu não interfiro em agência nenhuma eu posso conversar com o pessoal sem problema nenhum assim como ninguém pode acredito que pressione a visa vai lá logicamente se o papa vai falar contigo você vai dar atenção para ele agora vai receber agora não pode porque recebeu o francisco vai ser em nome dos católicos que isso está acontecendo e assim acontece qualquer pessoa que porventura vá na visa ele não vai usar o título dele a função dele da minha parte ninguém vai me representar na visa faz um finalmente aqui o bar queria só concluir a respeito das vacinas já que o senhor tem essa audiência tão grande as vacinas que estão certificadas e aprovadas pela visa são vacinas em que é claro nós que trabalhamos lá confiamos então já nos perguntaram mas quando é que os presidentes diretores da visa vão se vacinar olha eu sou médico mas eu não trabalho mais ali no front então antes de que eu vá lá muita gente de área de saúde que está lá na trincheira está lá enfrentando a covid-19 deverá ir nesse uso emergencial mas com certeza quando houver essa possibilidade do uso amplo do registro que será o uso amplo eu estarei lá numa fila num posto de saúde para tomar a vacina aí perguntaram você vai se vacinar? eu vou claro eu vou te acompanhar vou ver vou ver se você vacinar já é um caminho já é um início eu vou ser testemunha muito bom muito bom presidente então aí perguntaram assim mas qual vacina? eu vou dizer a vacina que tem no posto foi certificada pela Anvisa foi então não me interessa qual é a que estiver no posto eu estarei lá e agora o presidente vai me acompanhar você me permite eu vacinar você? na minha instituição militar eu já vacinei uns colegas de turma vai ter uma moeda de troca eu quero saber se eu estou aqui no posto é reciclo é reciclo sem contrapartida aí tá aí essa matéria que você acabou de assistir foi veiculada pelo UOL nós achamos interessante colocar porque é o momento da pandemia né e o Bolsonaro pra quem conhece ele de pé sabe que ele é um gozador né ele leva tudo na brincadeira mas logicamente tem o lado sério da coisa né o Brasil com certeza está muito atrasado na questão da vacinação mas por que que está atrasado? o nosso país é enorme o nosso país é muito grande né lá na Europa se você for juntar alguns países ali vão dar né é quase que o mesmo número de estado que o Brasil tem então a gente tem uma extensão territorial muito grande tem uma população muito grande e a nossa população pra ser vacinada ela vai demorar muito né essa questão da vacina e tem a questão também da outra pandemia que é a pandemia financeira né a gente sabe que no início o governo liberou uma ajuda financeira pra que as pessoas ficassem em casa né agora já não é mais isso né se for agora liberar mais aí algumas parcelas é justamente né contra a questão da pobreza porque as pessoas já estão circulando e isso eu acredito que se não né se não tiver uma intervenção muito grande vai continuar dessa forma porque realmente as pessoas precisam de trabalhar vamos agora pra um depoimento muito legal muito importante aqui nesse nessa reflexão né desse campo Bolsonaro ou não Bolsonaro né é do nosso amigo Marcão ele que é professor e é fã do Bolsonaro vamos assistir então o Marco Antônio aqui no nosso programa Conexão Geral Olá um abraço a todos telespectadores desse programa é com muita amor que venha participar desse programa convite aí do Santiago eu que faço parte sempre dos programas de esportes dessa casa dessa vez participando também do programa do Santiago eu sou Marco Antônio Gomes conhecido como professor Marcão também o Marcão artista plástico e também o fotógrafo Marcão e hoje viemos falar aí do nosso querido presidente da república Jair Messias Bolsonaro eu devo confessar pra vocês que há algum tempo eu vinha muito desanimado com essa questão de política sem interesse em política na verdade anulava meus votos para presidente isso tudo porque eu não acreditava nos candidatos e não estava mais acreditando na política do Brasil conheci o Jair Messias Bolsonaro através de vídeos expostos no Youtube até então não sabia quem era Jair Bolsonaro vendo aqueles vídeos onde ele sempre combateu a questão da corrupção e sempre foi firme com relação aos bandidos eu logo pensei esse é o candidato porque uma coisa que a gente vem sentindo muito na pele de uns tempos pra cá é essa questão aí da segurança ninguém tem segurança pra nada eu fui de uma época que eu ia fazer um tiro de guerra passava três horas da manhã quatro horas ali no no Garindo no Vais Santa Luzia onde era o TG na época sem problema algum você ia a maior tranquilidade porque não existia problemas nessa época então de uns tempos pra cá todo mundo passa a ter medo as pessoas não querem nem ficar muito na rua por causa de medo de bandidos de ladrões de assaltantes de pessoas ruins então uma das questões onde eu via figura do Bolsonaro e pensava sempre assim se esse cara fosse presidente da república seria se esse cara fosse candidato a presidente da república seria o meu candidato e pra minha alegria o Jair Bolsonaro tornou-se candidato a presidência da república até então com muitas dificuldades como todos sabem sem muita representação na mídia com um tempo muito curto pra se pronunciar e basicamente fazendo todas as suas campanhas através das redes sociais e as pessoas abraçaram isso porque hoje as pessoas não são muito bobas mais não de ficar só assistindo televisão e ver algumas redes de televisão enganar as pessoas o tempo inteiro então as pessoas vão buscar as informações corretas também através das mídias das redes sociais e isso fez com que Jair Messias Bolsonaro se tornasse presidente da república até então vem lutando e nadando contra a maré porque praticamente trabalha com STF contra e o congresso contra mas ele mantém-se firme no poder nós não estamos mais vendo falar em questão de corrupção e lá vai firme com todas as dificuldades até mesmo por causa de mais de um ano praticamente um ano de pandemia e esse governo vem construindo muitas coisas que para que as pessoas fiquem sabendo tem que recorrer muito às mídias de redes sociais porque a grande emissora do Brasil não fala das coisas boas do governo só tenta colocar para baixo muita coisa que esse governo tem como parâmetro como padrão que vem agradando as pessoas e coisas simples às vezes tipo respeito à família que quando a gente era menino a gente sabia o que era isso a gente respeitava os professores na sala de aula quando você viu um carro da polícia o menino tinha aquele medão tinha o respeito com a polícia se você aprontasse na escola você ficava morrendo de medo dos professores contarem para seu pai ou para sua mãe porque você ia acabar apanhando quando chegasse em casa hoje não se o professor for falar alguma coisa do aluno o pai vai lá na escola brigar com o professor então assim é uma inversão de valores muito grande que vem acontecendo de uns tempos para cá mas eu acredito que nós vamos conseguir vencer tudo isso se esse governo for dando sequência e os sucessores desse governo também tiverem as mesmas ideias então com o tempo nós vamos resgatar tudo que foi perdido nesse país com relação a popularidade do presidente eu mesmo nunca tinha visto um presidente que conversa tanto com as pessoas comuns que saem nas ruas que cumprimentam as pessoas que abraçam as pessoas que tiram que tira foto com as pessoas então as pessoas você vê ali claramente no semblante de cada um no semblante de cada um que tem gente que até chora porque é uma emoção grande você poder estar do lado sempre de um presidente poder tirar foto poder carregar o seu filho isso tudo vem acontecendo coisas que antes não se via nesse país então aquela questão que a esquerda arrumou na época da campanha do Bolsonaro para tentar derrubá-lo em casos de homofóbico machista racista eu acho que isso não vai colar mais na próxima eleição por exemplo eu acho que a esquerda terá que vir com argumentos muito mais fortes e não essas coisas pobres que andavam colocando para tentar derrubar o Jair Messias Bolsonaro porque eu sinceramente com toda sinceridade não vejo nenhum candidato em condição em condição de derrotá-lo na próxima eleição então eu tenho quase que certeza que nós teremos mais um mandato aí do Bolsonaro mais quatro anos e que esse Brasil vai tomar um rumo de vez outra coisa muito importante sempre colocar a questão de Deus acima de tudo e isso é uma verdade todos nós temos que ter uma crença eu acredito que muitas coisas ruins acontecem por dois motivos um por falta de crença por exemplo a pessoa que não crê em nada não está nem aí o cara só pensa em si mata rouba faz um monte de coisa ruim e acha que nunca vai acontecer nada com ele que nunca ele será cobrado então assim o presidente tem Deus no coração e tenta passar isso sempre para as pessoas outra coisa também que eu vejo que leva as pessoas fazerem coisas ruins a impunidade então são essas duas coisas falta de crença impunidade leva levam pessoas a cometer atos ruins crimes e por aí vai então assim eu acredito muito que daqui uns tempos essa questão aí da impunidade vai acabar de vez então hoje não temos mais espaço para quem apronta ficar impune na política nós estamos vendo aí que neguinho já não está querendo aprontar mais então assim aquele negócio de aprontar e achar que nunca vai acontecer mais nada isso praticamente está acabando graças a Deus nunca mudou o discurso o presidente Jair Bolsonaro não mudou o seu discurso depois que ganhou e outra coisa eu vi uma sinceridade muito grande nesse cara a partir do momento que já estava aproximando as eleições e ele encontrando com jornalistas na rua da emissora que sempre vai contra ele e que procura fazer a cabeça da maioria dos brasileiros ele falou claramente vocês torcem para eu não ganhar porque se eu ganhar a mamada de vocês vai acabar vocês vão receber igual todo mundo então assim ele se fosse um cara falso ele poderia ter deixado isso passar batido para ganhar eleição para depois via cortar os privilégios de muitas classes mas ele foi claro ele falou isso antes da eleição então assim a gente vê que é uma pessoa muito verdadeira ao contrário da maioria então é mais um motivo para que nós temos que torcer para que ele tenha mais um mandato e que as pessoas também estão gostando do Bolsonaro sem corrupção antes toda semana a gente via falar de um ato de corrupção no Brasil era direto só se falava disso na televisão corrupção 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 e corrupção depois da entrada desse governo a gente não vê mais falar nessa questão de corrupção então praticamente corrupção zero hoje no Brasil não se vê falar mais de corrupção nesse país pelo nordeste olha quantas coisas foram feitas para o nordeste o nordeste do Brasil quantas coisas que foram feitas e que com outros governos foram prometidos prometidas e não foram cumpridas então estradas de boa qualidade água chegando no nordeste então tudo de bom está sendo feito para as pessoas do nordeste e ele está sendo carregado nos braços quando chega em qualquer parte do nordeste agora imagino vocês se antes ele não tinha o apoio do nordeste e já ganhou com certa facilidade imagina agora ele com o apoio do nordeste um governo sem toma lá da cá praticamente todos os governos depois da era militar governaram com toma lá da cá faz isso para mim me dá isso que eu libero isso para você isso acabou no governo atual não temos mais essa questão de toma lá da cá isso é muito importante para nós muito importante para nós outra coisa bacana poder escolher os seus ministros quanto tempo nós não temos um governo que o governo tenha liberdade de escolher os seus ministros então não deve-se favor para ninguém escolhe os ministros que entendem da área determinada para eles outro grande passo aí para que o Brasil se desenvolva primeiro presidente é ganhar um hino fizeram um hino agora muito bonito para o Jair Messias Bolsonaro esse hino está correndo aí no YouTube nas redes sociais então assim muita coisa bacana para esse nosso presidente imagina quanta coisa foi feita com o ano de pandemia o quanto seria difícil governar nessa situação nem por isso as obras deixaram de ser entregues por causa de pandemia manteve a palavra no seu governo um governo sem barganha que é o chamado toma lá da cá um presidente que abraça as pessoas que a gente sente verdade nas suas palavras então eu acho que é tudo que o Brasil precisa que Deus o dê saúde para que possa governar também por mais quatro anos eu acredito que com oito anos do mandato de Bolsonaro e as próximas pessoas que entrarem tiverem o mesmo segmento o Brasil vai entrar nos eixos ok muito obrigado um abraço a todos tá aí nosso amigo Marcão como diz né fala igual pobre da chuva né Marcão mas falou aí deu seu depoimento sobre a sua sua interpretação né do seu lado bolsonarista Marcão é uma das pessoas que tem a sua rede social bastante abastecida com temas do Bolsonaro ele também é um dos fãs de Bolsonaro daqueles que eu disse aqui no início né é interessante essa questão né de quem é bolsonarista que parece que invadiu né o corpo e o sangue também né é Bolsonaro e tem aqueles como doutor Edilson também que eu conheço né vários eu conheço tem o nosso amigo Paulo lá de Brasília tem o meu amigo né meu grande amigo Didi de Belo Horizonte que é anti-Bolsonaro até na tampa então assim são várias pessoas que de posição totalmente contrárias e aí esse é o tema né que a gente discutiu aqui hoje né é aquelas pessoas que nos ligaram né nos questionando sobre os outdoors que tem na cidade Sete Lagoas vamos ver aí né só mais uma vez pelo menos um aí coloca aí na técnica um outdoor é esses outdoors aí na cidade eles já estão alguns dias e eles já tiveram outras vezes também né um grupo de empresários que tem Sete Lagoas que geralmente patrocina esses outdoors só que tem pessoas que não estão gostando né não estão satisfeita com eles porque acha que é uma certa manipulação empresarial do público no geral mas é aquele negócio né o outdoor ele é de uma empresa a empresa recebe o dinheiro para que esse outdoor seja colocado e logicamente a empresa vai colocar o outdoor se ela receber por isso então é a lei do quem pode mais é um grupo de empresário apoia o governo e a cidade de Sete Lagoas tem essa posição bolsonarista e não tem como fazer nada né você que é do PT você que é contra o Bolsonaro né reúna seu grupo então e coloque os outdoors que são contrários aí fica tudo né balanceado para encerrar aqui nós vamos tocar mais um vídeo como eu disse no início a gente tem aqueles vídeos na internet que são os vídeos humorísticos né e tem um cartunista que sempre coloca muita coisa na internet nós vamos colocar aí o vídeo que ele fez sobre as falas do Bolsonaro e aí ele até faz como uma certa crítica sobre as ações do Bolsonaro vamos assistir e aí meus amigos brasileiros olha só hoje eu estou fazendo aqui essa live para falar algumas verdades sobre o Brasil e sobre esse vírus que está aí porque vocês sabem que eu sempre falo a verdade e no meu governo não tem toma lá da cá nada de acordo com o Centrão visando aí negócio de governabilidade bom primeiro vamos começar falando sobre a pandemia eu fiz o possível e o impossível para combater o tal de coronavírus a cloroquina é um remédio que salva muitas vidas que todo mundo sabe que é eficaz e olha só a culpa desses 100 mil da E é do Mandetta da Globo do Moro e dos governadores que por um acaso da E são todos meus inimigos mas eu não guardo rancor eu sou a E um homem de Deus que cumpre com todas as promessas de campanha que não dá espaço para o PT e nem para as esquerdas e quer também a E a Lava Jato sempre funcionando e prendendo todos os corruptores que barulho é esse mulher eu não posso nem jogar meu Xbox em paz não sei querido mulher tem um nariz passando na sala acho que o presidente está fazendo aquilo outra vez interferiram na PF não pior dizendo que não interfere acidane não quero mais saber disso mulher abre a porta para o nariz sair senão vai destruir a porta nova levanta a bunda do sofá e vai você moro quer não estou ouvindo bola quadrada triângulo morre corrupto morre pronto mais um para dizer que eu prevarequei então todo o Brasil está muito feliz com seu presidente que não faz fake news que não arruma briga com ninguém amigo de todos eu só quero governar dando toda a liberdade é o povo sem interferir sem aparelhar uma economia liberal mas Brasil menos Brasília oh my god it's a nose a big nose is crossing my room oh my god Jair did it again e aqueles cheques ae na conta da Michelle são ae de um empréstimo que para Jair para que que foi Paulo Guedes se você continuar fazendo essa live o seu nariz vai entrar na sua cabeça mas como é que isso é possível Paulo Guedes é que deu a volta no planeta fake news o Olavo falou que a terra é plana é é é é porque como é que eu vou dizer isso se ele me demitir meu Deus do céu é já sei é efeito colateral da cloroquina encerra a live agora Jair impossível a cloroquina não tem efeitos colaterais não atenção que então como eu ia dizendo eu não tenho intenção de concorrer em 2022 mas se Deus quiser vocês me reelegerão em 2022 e continuaremos a esse projeto de um Brasil mais justo ufa pegou na parte vazia muito bem tá aí mais um quadro de humor né esses quadros estão todos na internet tá gente e não só esses né são vários outros a gente é fez uma pesquisa sobre essa questão é porque a internet ela tá cheia de coisas né principalmente fake news né e aí nesse caso aí é é é um quadro né humorístico né cada um fazendo o seu trabalho a gente parabeniza todos aqueles né porta do fundo faz um trabalho muito bacana esse pessoal aí também que fez é só você procurar na internet que tem né nós não falamos muito aqui da fake news que é um tema também que é tem muito a ver com relação a essa questão bolsonarismo né a gente procurou abordar aqui os dois lados né aqueles que apoiam e aqueles que não apoiam e discutir sobre a questão né desses outdoors que estão espalhados na cidade eu quero agradecer a você que esteve conosco até o momento né é dizer que é apenas um programa para uma reflexão né nós teremos eleições o ano que vem e você deve julgar né o que está certo o que está errado e deve saber que o seu voto né o seu voto que tem poder porque a mudança só acontece quando você vai lá e aprova cidadão A, B ou C logicamente às vezes a gente não tem muitas opções né a gente mais que tenha dez candidatos mas às vezes as opções não são como a gente quer nesse caso né na eleição passada o Bolsonaro teve uma aprovação unânime né a maioria votou nele então a gente entende que esse governo deve prosseguir terminar e a gente ter uma eleição para uma nova etapa do Brasil muito obrigado um abraço para você continue sintonizando a TV Sete Lagoas até o próximo Conexão Geral a TV Sete Lagoas a TV Sete Lagoas